Rodrigo Lima Arrume sua mala que eu vi pra tirar você de vez daqui Pode vestir a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me dizer dar, não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida Arrume sua mala que eu vi pra tirar você de vez daqui Pode vestir a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me dizer dar, não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida